Vamos começar pelo meio, né? Vai ser 0x0 o jogo, os 22 no meio. Sim, clássico é clássico, tudo pode acontecer. Zé, hoje você vai fazer uma movimentação secreta, faz parte do clássico, mas qual é a sua intenção principal? O que você está buscando? Por que você está escondendo o jogo? Nós vamos fazer uma coisa mais reservada, porque a gente acompanha os trabalhos e todas as equipes. A gente tem um assistente, tem uma filmagem, tem os jogos que a gente acompanhou. Então, nós temos que buscar viver o que nós vivemos no ano passado, né? É normal em clássico, cada um procura fazer o melhor e eu acho que o melhor é a gente estudar o adversário e tentar montar uma estratégia, uma proposta de jogo para surpreender e buscar o resultado mesmo dentro dos aflitos. Você falou essa semana, na coletiva pré-jogo do Central, que tinha uma possibilidade de jogar com três volantes fora de casa. Essa possibilidade é crescente para o clássico? A escalação vocês vão ficar sabendo momentos antes da partida. Você falou que estuda os adversários. Sobre o Náutico, o que você pode contar dessa observação? O Náutico, esse ano e o ano passado, permaneceu à base, fez algumas contratações, joga numa variação interessante. Então, por isso que nós vamos ter todos os cuidados, mas também agredir, buscar situações, explorar os espaços, né? E diminuir os espaços. São isso que a gente vai tentar fazer uma formação que possa ser uma estratégia para tentar buscar um resultado. Quem sabe, de um clássico fora de casa, nós vamos tentar essa possibilidade, coisa que a gente está estudando, está analisando. E a formação ideal, a gente vai, com certeza, espero acertar, principalmente no clássico, que é um momento de dois jogos, de dois clubes que têm uma base boa, têm bons jogadores, têm qualidade, têm características. Dizem que nós vamos, é um jogo de xadrez, tem jogos de clássico que você tem que saber encaixar as peças para poder buscar e surpreender. Então, eu acho que vai ser um jogo bastante disputado, equilibrado, controlado, né? Vai depender muito dos dois comandantes. Pô, Zé, você disse que a gente só vai ficar sabendo da escalação no momento antes da partida. Essa escalação vai ter surpresa? Quem for aos afetos vai ficar surpreso com o que vai vir em campo do Santa Cruz? Digo em termos de escalação. Olha, o ano passado a gente teve algumas surpresas, né? Vamos voltar novamente a ter humildade de não divulgar antes, né? Principalmente nos clássicos, foi sempre assim. E nós vamos voltar a ter humildade de ser um time que vai jogar, que vai ser aplicado, vai ser obediente e vai ser determinado alguns pontos que eu acho fundamental para se ganhar um resultado fora de casa. Pô, Zé, agora a dupla de ataque, Flávio Recife e Branquinho, em seis jogos, fez apenas um gol. Você já disse que todos vão ter oportunidade. Não é a hora de alterar, não, o ataque? Vocês vão ver momentos antes da partida, a escalação que vai começar o jogo, né? Não é o momento da gente adiantar a escalação. A base, você sabe, vai sempre permanecer. Agora nós vamos buscar. Se eu achar que no momento são os dois atacantes que nós temos, é o Branquinho, em condições físicas, é ele e o Flávio. Agora, na hora que a gente puder contar com todo mundo, nós vamos buscar encaixar as peças. No momento certo, na hora certa, a gente vai encaixar esses jogadores que vão nos dar condição de dar uma regularidade maior para a equipe. Zé, no ano passado, você usou o recurso da marcação individualizada, em alguns casos. O Náutico tem jogadores de muita qualidade do meio para frente, o Cascar está se destacando muito. Você pensa em utilizar esse mesmo recurso agora? Não, eu acho que nós temos um todo, né? Não vamos nos preocupar só com um, dois, três, quatro jogadores. Vamos nos preocupar no todo. Eu tive muito tempo agora, depois do jogo, para poder observar. Estou observando todos os times, os tapes que eu pedi, né, para poder analisar, poder fazer um estudo novamente, para poder a gente ter um elemento surpresa, né? Eu acho que nós vamos jogar de acordo com aquilo que a gente está vendo, aquilo que a gente está observando e que o adversário está propondo essa maneira de jogar dentro da sua casa. Então, se você vai com um todo, eu devo depurar que Everton Senna fica no banco. E o que você pode falar da sua conversa em particular com o Denis Marques no treino passado? Conversei com o Denis para saber dele, né, da situação. Ele é um jogador que jogou com o Alex, jogou com o Lima, jogou com outros atacantes, como primeiro, como segundo atacante. saber do posicionamento, da forma, da maneira que eu observei o jogador durante esse período todo, que logicamente fez, no que a gente disse a contratação dele, apostasse nesse período e recuperasse o jogador. Oito meses, né? Então, ele não está, está 60%. Então, a gente vai ver se ele já viu o que vai precisar para começar e se precisar não transcorrer. Então, a decisão do treinador, se ele não está 100%, nós vamos, talvez, utilizar no meio tempo, utilizar no segundo tempo. Tudo isso a gente vai deixar para momentos antes da partida. Zé, o torcedor elogia, gosta muito do trabalho de Léo. Parece, às vezes, até controverso. Ah, não, o Zé é teimoso, o torcedor pede, ele não põe. Sobre esse jogador, o que é que você pode falar? Ele está 100%, como é que ele está clinicamente, já que ele passou por um problema grave de uma lesão que ele se recuperou? O que é que você pode falar sobre o Léo? É, eu vou falar sobre a proposta e o esquema, né? Eu jogo com dois volantes, os dois volantes, o Memo e o Anderson. Eu, dentro de casa, não vou jogar com três volantes. Dentro de casa, eu vou jogar com dois meias de criação. É lógico que, em uma situação que eu achar que encaixa, porque ele é um jogador que não tem a pegada, não tem a marcação, como tem o Memo, como tem o Anderson. Mas tem a qualidade, né? Tem a finalização, a qualidade, ele é cadenciado, é um jogador técnico, tem um bom passe. Mas, na dinâmica de jogo, na movimentação, na pegada, na marcação, o Léo ainda está encontrando dificuldade, porque ele não teve um ritmo, não teve uma sequência. Pode acontecer a qualquer momento, ele tem a oportunidade dele. Ele vai provar se, realmente, ele tem condições de ser titular. Agora, é lógico que, em jogos, dentro de casa, nós vamos jogar sempre em busca de resultado. Nós não vamos jogar com três volantes, porque os volantes que nós temos, não tem a característica dos volantes que os outros clubes têm. Então, a gente, se tivesse uma condição de utilizar, nós já temos, praticamente, um meia-volante, que é o Wesley. Então, a briga aí é entre o Wesley e o Léo. Então, a gente vai analisar, vai encontrar uma forma melhor, uma variação. Pode ser que o Léo seja aproveitado a qualquer momento. Ok? Ok?